Lázaro, é sério? Você se envolveu com a Senhorita Aurora ou não? Ai, por favor, Ezequiel, não fica fazendo pergunta. Eu entendo que às vezes nos deixamos levar por uma mulher da sociedade como a Senhorita Aurora ou como a Senhorita Roberta. Lázaro! Eu não me deixei levar por ninguém! Então por que falou isso pra Karina? Porque eu queria decepcioná-la. Por isso. Tá satisfeito? Não tô, não. E não sei por que você quer afastar a Karina. Ficou louco? Anda, me conta logo. Quer saber? Eu provei que eu confio em você. Foi por isso. Por isso que eu te disse que o meu patrão queria acabar com a Senhorita Aurora. Por isso. Porque eu confio em você. Tá. Tá bem. Ezequiel, eu vou te contar. Mas também eu vou te avisar que esse segredo vai ter que levar pro seu tanto. Lázaro, será que não foi o meu patrão que mandou eliminar o doutor Neves? Você acha? Bom, claro. O único que teria interesse e poder pra se livrar do doutor na prisão seria o meu patrão. Acha, então, que foi por causa do Sarmento, mãe? Por isso e... E talvez por muitas outras coisas que nós não sabemos. Olha, se ele foi capaz de me impedir pra eliminar a Senhorita Aurora, por que não faria o mesmo com o doutor? É, pode ser que tenha razão. E o meu patrão Jerônimo, sendo tão discreto como é, não disse nada pra não nos envolver ainda mais. Pois é. É. Só que o meu patrão é uma pessoa a amar. Eu... Eu cada vez tenho mais medo de trabalhar pra ele. Não gostaria de, por alguma razão, correr o mesmo risco que o doutor Neves ou a Senhorita Aurora. Ezequiel. Temos que ver uma forma de livrar você de tudo isso. Quando o seu Jerônimo volta? Não sei. Me avisa quando ele voltar, Lázaro. Eu acho que vou precisar de ajuda. Um.. 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 Um..